Olá amigos, estamos começando mais um Camisa 15 aqui, trazendo as informações do esporte amador e profissional de Santa Maria. Hoje quem está presente conosco é o presidente do Inter SM, Luiz Claudio Mello. Tudo bem, presidente? Como está? Tudo bem, Luiz. Estamos aqui mais uma vez prestigiando o Camisa 15 e aí é importantíssimo esse contato com vocês para manter atualizado o Internacional. Certo, obrigado pela presença. Vamos dar sequência aqui. Hoje eu estou substituindo a nossa apresentadora, candidato da Luz, mas vamos dar sequência aqui ao programa. Então, presidente, tivemos aí o semestre inteiro de futebol, dois turnos numa divisão de acesso bastante disputada. Qual é a avaliação que tu pode fazer assim, de uma forma sucinta, tentar avaliar todo esse semestre de futebol? Bom, Luiz, assim, dentro do planejamento que foi, embora aconteceram fatos extra, que foi o problema do nosso empresário, Marcos, que faleceu, também o problema Bombeiros, que nos prejudicou muito a parte financeira, a parte técnica, com transferência de jogos, mas dentro da avaliação nossa e a programação do Internacional de Santa Maria, eu falo de todos que colaboraram. Nós projetamos uma equipe jovem, uma equipe com custo mais baixo e o objetivo, primeiro, era não cair, terceira divisão. Duvidava muito do Internacional de Santa Maria que com essa equipe chegasse. E terminamos chegando ao quadrangular final. E pagamos um pouco pela essa falta de experiência, na experiência da nossa equipe. Jogamos com a equipe que contrataram cinco, seis jogadores para participar dessa fase. E nós continuamos com o mesmo elenco até para valorizar esses atletas que disputaram pelo Internacional de Santa Maria. Na minha avaliação, na avaliação de todos os conselheiros que tivemos conversando, foi muito boa a participação. O Internacional conseguiu resgatar muito da sua identidade, muito valor da sua camisa, do que representa o Internacional de Santa Maria, não só para a cidade, mas para toda a região e o Estado. É importante ressaltar, tu falaste em vários pontos agora, né, presidente? A questão do Marcos Rodrigues, a perda que, além, ele fazia parte ali do trabalho, da equipe de trabalho, do clube, também a questão financeira que ele representava, né? Eu acho interessante também a gente falar do início da temporada, que foi a interdição do estádio, que o clube teve que trabalhar em cima da hora ali, tudo que aconteceu, como é que foi esse trabalho para poder voltar a jogar em casa, que é fundamental? Bom, Luiz, aí foi fundamental o apoiamento de ex-presidentes, conselheiros, torcedores, enfim, se montou um grupo de trabalho muito bom. Duvidava, inclusive, que o Internacional conseguisse fazer toda a exigência do Corpo de Bombeiros, de maneira nenhuma somos contra, até o Internacional hoje está adaptado a qualquer tipo de jogo, a qualquer tipo de evento que possa existir, e o trabalho foi feito, só que isso nos causou um prejuízo financeiro muito grande, foi em torno de 60 mil reais que tivemos que investir. E nos tirou do foco, inclusive, da competição, porque tu estava sempre esperando. Vai sair o jogo no presidente de Vargas ou não vai? Vai ser transferido o jogo. O torcedor também estava nessa ânsia e os próprios jogadores. Por isso eu falei, não só o financeiro, como o prejuízo técnico. Mas conseguimos superar tudo isso aí, inclusive, muito agradecido ao presidente do Rio Grande do que nos cedeu o estádio para nós fazermos o primeiro jogo com a Avenida, que ganhamos do Avenida aqui. E hoje o Avenida está aí, estava disputando o quadrangular final. Então, realmente, o trabalho foi muito bem feito e um trabalho de muitas pessoas nos ajudando, porque eu sou muito agradecido a todos que nos colaboraram e ajudaram. É importante lembrar também esse resgate que tu fala da identidade do clube com a torcida, esse trabalho que acho que passa muito também pela presença do Badico, que é, enfim, tudo que ele representa para o clube. Como vocês sentem isso, dessa recuperação da identidade do clube? É, eu acho que nós demoramos um pouco até para não ser o treinador, em virtude dos acontecimentos que tiveram, mas acertamos muito em trazê-lo. Ele é identificado com a cidade, é identificado principalmente com a torcida internacional e fez um trabalho muito bem feito dentro do clube, tanto é que está sendo indicado para ser o melhor treinador de toda a fase. E nós sabemos que o Badico tinha esse compromisso com o Bagé, daí no segundo turno, mas ele já se colocou à disposição para a direção de retornar em novembro, se a direção decidir, os conselheiros também decidirem o retorno dele. Então ele está disposto, pode voltar então no ano que vem, ter o Badico, a torcida pode esperar isso. É, e é o apoiamento da torcida, o apoiamento desses empresários também, que nos ajudaram muito, vendo o trabalho que está sendo desenvolvido dentro do internacional. E nós esperamos que continue esse trabalho e a gente possa resgatar mais ainda a imagem do Inter de Santa Maria. E o elenco, presidente, como é que fica a situação para agora? Acho que vocês não devem ter pensado na questão de contrato, quem vai ficar, quem não vai ficar, mas qual é a situação que pode passar dos jogadores? Bom, os jogadores, a maioria dos jogadores não pertencem ao Internacional de Santa Maria. Os jogadores que pertencem ao Internacional vão ficar vinculados, que também tem empresários nos ajudando na manutenção desses atletas, eles devem ser emprestados para outras equipes, e o Internacional não vão disputar nada no semestre agora que tem pela frente. E o que ficou de bom nisso, Luiz, é que todos os jogadores que passaram por aqui querem retornar, pelo tratamento que tiveram. Começa lá pela concentração, que é de primeiro mundo, pela alimentação com o seu Gaspar, lá que dá um trabalho muito grande e elogiado por todos, e pelo próprio parlamento que existiu em dia com os jogadores. Então, eles saíram daqui agradecidos, nós fizemos na sexta-feira passada uma despedida com eles, conversamos bastante, fizemos rescisão desse contrato, tem que ser feito, normal, mas todos deixaram em aberto que querem retornar. Então, isso já é um trabalho que ficou, e eles vão alardear para todo o Estado, para os, olha, pode ir para o Internacional de Santa Maria, que o Internacional de Santa Maria é assim, paga em dia, dá uma boa alimentação, dá uma boa estadia, isso é importantíssimo. Então, isso eu acho que a gente pode ressaltar dessa importância, que eles estiveram aqui, se sentiram bem aqui, podem retornar para o clube. Então, além da recuperação da identidade com a torcida, esse ambiente do clube, acho que também foi recuperado, para que se possa planejar também uma boa temporada, tem que ter esse vínculo com os jogadores. Com certeza, isso é importantíssimo, porque até a montagem do elenco foi difícil, Luiz, porque o que tinha uma imagem, que não vamos culpar ninguém aqui de maneira nenhuma, são as administrações passadas que aconteceram, não acredito em ser o Mauro, de maneira nenhuma, que o Mauro foi um batalhador, pegou um rabo de foguete, como se pode dizer, ele fez o que pôde, e tanto é que sempre nos ajudou nessa atual direção, é um colaborador, é um trabalhador imenso lá, fazendo tudo, mas a gente conseguiu resgatar isso aí. Foi tudo difícil no início, porque os jogadores ficavam na desconfiança, de vir para o Internacional de Santa Maria e não receber, como aconteceu, mas isso aí é passado, nós temos que olhar para o futuro, um futuro melhor sempre do clube. E o trabalho ali do elenco, agora voltando, até a gente estava conversando nos bastidores da questão de tu ter uma divisão de base, aquela juventude para ter de onde tirar os jogadores depois, não precisar gastar tanto com isso, qual é essa situação? É um pensamento em cima do que está já acontecendo dentro do Internacional, nós temos um trabalho feito pelo Mauro lá, com a ajuda lá do nosso colaborador, sempre lá que está trabalhando nas categorias de base. Hoje nós estamos até 12, 13 anos de idade, mas a gente quer projetar mais, para o sub-15, sub-17, tanto é que o Internacional já disputou o juvenil do estadual, onde teve a grande presença de um colaborador, que é o Jairo. O Jairo é um batalhador, é um exemplo de pessoa que faz esse trabalho lá com essa base. Mas a gente quer dar um passo a mais nisso, porque pode, desses sub-15, sub-17, passar para o profissional. Não precisa chegar à etapa dos juniores, que a despesa é muito grande nessa fase. Então, o que a gente está projetando e trabalhando com outros colaboradores que estão lá, eu não vou citar nomes, senão eu vou poder esquecer de alguém, de chamar o empresariado para investir nessa categoria, como é o normal hoje no futebol. É o investidor, é o empresário. Tem que trabalhar junto com o clube. Com o clube. Não é só a privilégia de sair do Internacional de Santa Maria, em todos os clubes estão assim. Tem que mostrar um trabalho bem feito que o empresariado vai chegar para ajudar. E é necessário. Não há condições. Só com as rendas que nós temos, não há condições de fazer esse trabalho. E com o apoiamento da federação, é pouco dinheiro que vem da federação. Então, nós temos que chamar um trabalho mais amplo, um trabalho que mostre o que está sendo feito na Internacional de Santa Maria e com isso possamos formar essas categorias de base, que é assim que vai progredir o clube. E existe... A gente pode fazer alguma projeção já de datas, até eu cito o exemplo do Atlético aqui, que eles têm várias categorias de base e estão projetando a participação de uma equipe efetiva na cidade, um time adulto para disputar a estadual. Isso eles vão conseguir fazer, de repente, uma boa projeção de alguns anos, né? Porque vão trazendo jogadores desde a categoria sub-13, sub-15, tu vai conseguindo suprir esse elenco com os jogadores. Existe alguma projeção para o InterSM? É isso que nós queremos fazer, né? Nós já temos essa base, até 12, 13 anos com o Jair e com o Mauro, mas queremos ir além. Só que isso aí é um trabalho muito bem feito, é um trabalho que tem que ser feito por uma equipe, até por uma empresa, para que projete isso aí e mostre para o empresariado qual é o futuro, o que pode... Porque o empresário é o que ele quer, é o lucro em cima dele. Ele vai investir e... E é normal pegar um jogador, tu vende o jogador, o clube pega uma parte, o empresário pega outra, e tem que estar certo, porque ele está investindo, e com isso vai dar lucro para os dois. Tem que ser esse trabalho. Eu acho que... Eu não vejo outra maneira de só contratar jogadores para vir para cá, para o elenco profissional, chegar no final do ano, vão embora, então o Internacional está sendo só a barriga de lugar. Aí não serve, né? Não serve, porque é claro que se projetou jogadores e eles jovens, eles querem um espaço e você não pode trocar, ou trancar o futuro do jovem, tem que continuar adiante. E para manter, agora tentando fazer uma projeção da estrutura do clube, a gente até citou, tu conversou também agora conosco, que existe, existiu essa identidade, essa recuperação da identidade, agora o que se espera é poder manter, poder manter isso, e como tu vê esse trabalho para manter essa identidade? Manter o futebol no segundo semestre, no ano todo, qual é? Bom, Luiz, nós temos a reunião do Conselho nesta sexta-feira, vai ser aqui no restaurante do Bassani, que é um colaborador conosco, o Vitorino, o conselheiro que está sempre nos ajudando, às 19h da primeira chamada e 20h da segunda chamada, onde nós vamos discutir exatamente o futuro do clube, não só nesse ano de 2013, mas até 2014, onde vai o mandato do atual presidente e da diretoria que eleita os dois vice-presidentes, que é o Drusia e o Piquini, o Paulo Piquini. Então, nós vamos discutir a respeito disso aí, vamos projetar, mas, como a gente diz aquele velho ditado, com os pés no chão, não adianta querer fazer coisa que não pode se cumprir, não vamos fazer, não podemos fazer, senão vamos errar. Então, a gente ainda não tem, não pode dizer se a gente vai ter futebol, por exemplo, agora na Copa da Confederação, que é a da Copa FGF, a gente não pode ainda projetar isso, se vai jogar ou não ainda. É difícil, Luiz, porque o auxílio da Federação Gaúcha não vai dar nada em parte monetária, são apenas as bolas do jogo, nós vamos ter que arcar com a arbitragem. Ah, vai deixar tudo para os clubes. Tudo para o clube. Viagem, alimentação, hotel, então o custo é alto, então é isso aí que a gente tem que projetar. E tem equipes, dizem que de maior porte, como o Citaú Novo Hamburgo, parece que não vai nem disputar. Outras equipes, como o Juventude, vai já com sub-17. Claro que tem equipes que vão mais fortes, que é o caso do Lajadense, e outras que eu tive lá no Congresso Técnico da Federação, onde eu conversei com vários presidentes e tomei pé da situação. Mas, sem... O presidente ficou de repensar, mas é muito difícil a participação de um clube, uma atual situação do índice Santa Maria, nessa competição. É, fica complicado. Sem o apoio da Federação, os clubes não podem. Já é uma dificuldade de caminhar, de fazer o clube funcionar sem o apoio. É impossível, é impossível. E dando sequência, então, aqui a nossa conversa, já tratando, a gente já falou dessa possibilidade da Copa FGF, com relação... Eu lembro que o clube disputou também alguns jogos do Campeonato Amador também. Até para o torcedor também poder ver o clube em ação. Isso também a gente tem que esperar essa reunião com o Conselho. É, tudo isso está previsto. Tudo previsto. Nós começamos o trabalho no Amador, na Copa Razão, e ali fomos agregando. E depois, com a situação, com o nosso gerente de futebol, o Foguinho, que também foi uma pessoa fundamental, onde traz esses atletas, o próprio Badico, ficou entre o presidente e os dois, as contratações dos jogadores, até no nosso planejamento. Mas acho que para o clube do interior nós acertamos mais do que erramos, porque é muito difícil. Nós não temos condições monetárias de trazer jogadores como traz o Grêmio Internacional e termina não atuando, desenvolvendo esse dinheiro. É muito alto para nós. Para eles, 100 mil é troco. Para nós, é um campeonato inteiro. Tanto é que me parece que agora a apresentação do Renato tinha uns 5 mil torcedores. Então, olha essa diferenciação. Aí você tem um jogo aqui no presidente Vargas, o próprio Rio Grandense, dá 400, 500 torcedores. Então, essa... Mas nós vamos continuar trabalhando até recuperando essa imagem do clube. É um trabalho que está sendo bem feito. A gente tem que elogiar o trabalho do presidente aqui hoje. Então, vamos para um intervalo aqui no Camisa 15 e logo mais nós voltamos. É um trabalho que está sendo bem feito. Estamos de volta aqui então com o programa Camisa 15. Lembrando que hoje eu estou substituindo o candidato da Luz. E estamos conversando com o presidente Luiz Claudio Mello, que é o presidente do Internacional de Santa Maria. Então, presidente, a gente estava aqui conversando até, trazendo essa estrutura, essa diferença, como teve a apresentação do Renato Gaúcho, quantos torcedores foram até o estádio, até a Arena, ver a apresentação dele. E pensando também esse assunto, até porque a importância do futebol do interior para o esporte é gigantesca. A gente tem que dizer isso. O futebol sem futebol do interior talvez não existisse. E existe, pela tua experiência até no futebol, existe alguma possibilidade de a gente tentar equiparar, em algum momento, daqui a alguns anos, o futebol do interior com a capital? É difícil, Luiz. A gente tem que dizer que a concorrência é muito grande e até, para nós, comparar a projeção do Grêmio Internacional, e parece que para a imprensa da capital só existem os dois. Já começa por aí. E você vê a participação, vamos dizer, do Grêmio, do Internacional, em Taças Libertadores, outras Taças que existem, outras Copas, aí tu vê a partir de Santa Maria, cinco, dez ônibus. Isso representa quantos torcedores. E se for fazer uma análise dentro de Santa Maria, existem mais torcedores do Grêmio e do Internacional que das próprias equipes da cidade. Claro que isso aí a gente não pode, assim, esmorecer, nós temos que pensar em outra maneira de atrair, não dá para tirar a toalha, como se diz, mas que é difícil, é. É, é muito difícil, porque nós temos que trabalhar, e aqui, nós estamos agora na própria universidade. Houveram épocas que o Internacional tinha três, quatro mil sócios aqui dentro da própria universidade. E isso você perdeu com o tempo, mas perdeu-se com a falta de trabalho maior. Agora, você tem uma mensalidade internacional de Santa Maria, vinte reais, é ínfima. Tu assiste todos os jogos de graça, ganhou ingressos, quer dizer, ela vai sair menos da metade do valor que teria que pagar os ingressos dos jogos que acontecem no presente de Vargas. Então, esse trabalho tem que começar a recuperar, começar a trabalhar, que é para ter aquele inicial do mês, pelo menos a parte administrativa, os funcionários, o estádio, toda aquela despesa geral que tem para poder colocar o time dentro de campo, que é a concentração, é a alimentação, uma série de coisas. Se tiver isso aí, já se torna mais fácil de dirigir uma equipe do interior. Ela tem que ter isso aí. Só que um trabalho de recuperação é mais difícil do que fazer o novo. É como fazer uma reforma dentro de casa. Faz uma obra nova, é muito mais fácil. Então, é por aí esse caminho, nós temos que trabalhar, mas o Internacional, pelo menos, já agora, já se enxerga alguma luz favorável que não estava existindo antes. E foi muito denegrida a imagem do clube por administrações que passaram, e o ressalto não foi o Mauro. Então, isso aí é difícil, é desacreditado em tudo. Ficaram devendo para empresas, ficaram devendo para hotéis, ficaram devendo para outras coisas que não é possível uma coisa dessas. Então, não faça. É melhor não fazer. Se vai fazer isso, é melhor não fazer. É esse pensamento que nós temos na atual direção. E é uma situação difícil, porque até a gente vê muito disso, que os grandes clubes, eles acabam, eles têm dívidas também, mas eles conseguem, de certa forma, ir prolongando o pagamento e conseguir manter o clube. Já no interior, a gente não pode fazer isso. É uma cobrança muito grande. Exatamente. O que acontece, por exemplo, numa torcida que vão dividir os dois maiores, são o Grêmio Internacional, que tem 50% de cada um. Qual é a empresa que vai colocar o Internacional no Grêmio, no cartório? Vamos mudar o nome. Então, essa empresa vai sofrer um processo de gente que não vai comprar, que a gente vai lá debater, uma série de coisas. Então, o poder de uma torcida é muito grande. É o que está havendo, o manifesto agora no Brasil. Vamos citar esse caso. Claro que sem anarquia, sem nada. Anarquia não leva a nada. Mas o que as pessoas estão conseguindo? Vão para a rua, vão buscar a questão das passagens de ônibus, o caminhoneiro, os lojistas. Estão movimentando, estão conseguindo chegar lá no Congresso e as pessoas estão olhando de outra maneira. Então, é isso que eu comparo. Dá para comparar a torcida do poder. A força é da quantidade. Da quantidade, buscando o seu direito. E está certo. Tem que apoiar esse movimento. É tanta coisa ruim nesse Brasil que tem que parar com isso. Tem que detonar mais sério. Se somos que comandam as legislações do Brasil, fazem leis, leis, leis. E cadê o cumprimento dessas leis? É uma situação que se torna complicado. E onde mexe tem problema. Quer dizer, há revolta. E o que acontece? Só perdoando, perdoando. O próprio Renan Calheiros, vamos dar o nome. Presidente da Câmara, teve problemas homélicos. Está lá, é presidente da Câmara de novo. Será que não tem mais gente para colocar? Eu acho que é o momento do povo brasileiro. Não basta. E voltando aqui à nossa questão do futebol, eu vejo que o clube, claro, o trabalho é do clube. Para buscar essa recuperação que a gente está falando, tem que ser do clube, mas a federação tem um papel fundamental, porque é ela que organiza as competições. E, claro, sem falar da imagem da federação, nem citar nomes, qual... É difícil a gente citar isso, mas o que você senta em falta da federação de apoio, além de financeiro, o que ela poderia fazer também? Para dar uma força maior para os clubes do interior. É, já o nosso atual presidente, Nova Eleta, ele é um homem empresário, ele tem uma visão muito boa. Eu acho que ele mudou muito a questão do Campeonato Gaúcho. O apoiamento que antes a gente disputava sem recurso nenhum. Talvez um pouquinho mais tem que existir da diferença da primeira divisão para a divisão de acesso, que foi nomeada esse ano. É muito grande, a divisão da primeira divisão é mais de um milhão, um milhão e trezentos, deve ter dado de verbo, para cem da outra, não é? Dá muito de cem. E aí tem desconto das taxas, desconto da arbitragem, então reduz, não chega aos cem, cai para uns oitenta. E tu tem, no mínimo, quatro a cinco meses. Então reduz muito. Eu acho que o Novelha está tentando mais patrocínio, é difícil, é. Mas eu acho que aos poucos vão se encaixando a coisa. Não dá para se queixar de maneira nenhuma da federação. Ela mudou muito o campeonato, tanto é que hoje o próprio Rio Grande do Rio já tem condições de chegar na fase final, conforme foram os resultados do Brasil de Pelotas. Então, antes não havia. Perdeu, perdeu, está fora. Então, esse quadrangular final motivou mais para o clube chegar, para o clube buscar. A própria torcida também fica mais motivada. Com certeza, vai chegando naquela fase e vendo que o clube está classificado com o quadrangular, aumenta o torcedor. O torcedor, ele é passional. Não adianta. Com certeza, não adianta. Se tiver equipe, ele vai ir lá. Só que para ter equipe, tem tudo isso que eu já me reportei. Mas nós vamos devagar, vamos chegando. Vamos chegando para o trabalho. O trabalho tem que ser importante. Então, tu falaste na gestão. A tua gestão segue até 17 de agosto de 2014, certo? Até lá. E o planejamento agora. A gente já tinha falado anteriormente. É que não dá para fazer um planejamento, na verdade, porque tem que esperar a divisão de acesso. Ver como vai ser no próximo ano também. O trabalho no segundo semestre de futebol. Mas o que tu pode citar, assim, que tu tem em mente para passar para os conselheiros até o fim da gestão ou da sequência dela, quem sabe? Olha, assim, uma das coisas que esse ano, e a minha maneira de ser, eu não faço nada sozinho. Sim. Eu tive um apoiamento muito grande dos conselheiros, do próprio presidente Brande, do vice-presidente Oni, e de todos os outros conselheiros que estão lá, sempre na reunião nos apoiando, dos empresários de Santa Maria foi fundamental. Agora, nós temos que ver, colocar no papel os números, o que é necessário, o que nós podemos fazer mais para melhorar. E a parte que a gente tem que tocar é essa parte de sócios, tem que recuperar isso aí. É fundamental. A venda das cadeiras cativas, que não foi tão boa esse ano, nós podemos melhorar. estudar se, de repente, o preço foi elevado, baixar o preço, nós temos em torno de 660 cadeiras cativas para vender. É necessário vendê-las todas para dar aquele pulso inicial da competição. E também pacotes de ingresso, nós temos que basear na coisa boa que tem. Vamos citar a Europa, os clubes de lá, eles vendem já o campeonato todo. No início da temporada, eles já vendem. A gente já sabe a previsão que vai acontecer. E esse trabalho tem que ser feito. Então, talvez, assim, uma parada nesse segundo semestre seja benéfica nessa aí. Que é para te estruturar e poder começar já o campeonato sabendo o que tu tens de planejamento e quanto pode gastar. É fundamental. Então, eu acho que o trabalho tem que ser por aí. Esse é o caminho. E agora, tu se citaste nessa questão da Europa, dessa venda de ingressos no início. Mas uma coisa também que eu, quando vou ao estádio, por exemplo, quando teve o amistoso contra o Juventude, a gente vê que o torcedor vai. Ele acompanha, mesmo não sendo o intervalo da temporada ali. Mas o torcedor gosta de acompanhar. Ele gosta de ver o seu time jogando. E esse planejamento, assim, de jogos, de amistosos para tentar trazer. Existe algo a se pensar nesse sentido? Claro, os clubes têm as suas competições também. É difícil, né? Trazer, mas... É. Esses clubes todos vão estar envolvidos, né? No caso de nós não nos juntarmos. Tem o campeonato desse que vai ter, essa Taça Veli-San Vito. E também a possibilidade de ir para a série cedo. A série cedo do Brasileirão. Então, são paralelos, mas vão ser disputados aos domingos e às quartas. Então, os clubes vão estar envolvidos. Dificilmente vai se conseguir clube para a Vila Santa Maria fazer um amistoso, alguma coisa. O que pode acontecer aqui. Já fomos convidados na Quarta Colônia. Alguma coisa que isso aí é bom, porque resgata ali o Internacional e também sócias. Nós já tivemos. Até para fazer uma inauguração, que é a Rui Grande do estádio, com o nosso vice-prefeito lá, que é colorado. Mas, infelizmente, não pudemos fazer a apresentação, porque chovia muito. Eles iam inaugurar o estádio, por isso, era muito bom o estádio. E não deu. Mas a gente tem a promessa de retornar para fazer um outro jogo lá com eles. E o Internacional, eu acho que tem que... Já existia isso. É muito bom, porque tu pega na Quarta Colônia sócio, como agora. Veio gente de São Cepé, veio gente de São Pedro, para assistir os Jogos do Internacional. Como a região nos favorece, tu tinha muito isso aí. Claro que tudo... O resultado influi no futebol. Em imediatismo, as coisas que influem. Então, mas vamos devagar. Está certo. E até, inclusive, falando dessas pré-temporadas, muitas vezes, que o clube faz agora na Quarta Colônia ou em cidades que são um pouco mais interior com Santa Maria. Como é que é o apoio? As prefeituras dão bastante apoio, os próprios cidadãos da cidade, eles acompanham os jogos. Como é que é esse trabalho fora da cidade? A cidade do interior, ela tem mais poder e mais aglutinação com a cidade maior. Há o movimento, o espetáculo, vamos dizer, de um clube da primeira divisão com o Internacional, ali lá, visitá-los. Então, motiva. E a própria prefeitura, a Câmara, as pessoas se unem. Nós tínhamos lá muito bem recebido um almoço, uma beleza, o almoço nos deram. Estava lotado o salão da igreja. 300 pessoas, acho que tinha lá, para ver o Internacional, ver os jogadores do Internacional. Então, isso é o motivo. É mais fácil. E nós sabemos que existem prefeituras do interior que alcançam um dinheiro para os clubes. Eu não sei como, mas isso aí é caso de estudar e não vou condenar também a administração local, de maneira nenhuma, que, quando pode, está sempre apoiando. mas deve ter um projeto. O que a gente está estudando, Luiz, é um projeto futuro de uma associação do Internacional de Santa Maria e aí buscar recursos na lei do incentivo fiscal. Se é um projeto que está sendo feito, trabalhado através do Jair, Mauro, Piquini, Fernando, as pessoas estão lá, o SACOL, que é daqui do Montese, estão trabalhando isso. Já em novembro, deve fazer um ano a existência da associação, que é a exigência da lei para poder recursos, entrar com projetos. mas é uma coisa que pode ser feita e aí os empresários, as indústrias, podem apoiar, que pode abater o imposto de renda. Que projetos e dinheiro existem. Tem que ser bem trabalhado, tem que ser bem encaminhado. Então, isso também é outra coisa, paralelo, que o Internacional está fazendo. Nós estamos pensando não só no momento atual, mas para o futuro. A frente, a frente, para a longo prazo. É, tem que chegar um pouco mais. mais a lei, mas tudo tem que obedecer a lei, tem um trâmite legal, não é da noite para o dia, são projetos que têm que existir, ir lá para Brasília, para trabalhar em cima disso. Nós temos representantes lá, que nos ajudam, próprios deputados de Santa Maria, deputados federais, estão dispostos a ajudar. mas isso aí também é outra coisa, tem que correr paralelo ao nosso trabalho. Isso é aos poucos, tem que ter com o tempo. Só que o futebol, ele quase te engole, né, Luiz? Tu tem que resolver o problema, tem que contratar. Mediativo, né, Luiz? Tu coloca em campo, vê o problema de médico, vê o problema... Aliás, outra coisa excelente de Santa Maria, a nossa equipe médica, mais nota mil, o doutor Humberto, que é o chefe da equipe, tem os outros doutores ajudando, o Cleber, mais outros ajudando, mas dão um apoiamento tremendo, a Dix aqui, nos dá os exames dos jogadores, de ressonância, Então, tem coisa bem feita e um conjunto todo que conseguiu o Internacional. Então, presidente, nossa conversa é boa, mas a gente está com um tempo curto. Quero te agradecer a presença aqui no Camisa 15 e que a gente possa continuar conversando aos poucos quando caminhar o futebol de Santa Maria. Eu te agradeço mais uma vez por ter convidado aqui no Camisa 15 esse programa que, tenho certeza, tem um hip-hop muito alto, e um abraço ao Cândido que se recupere e a próxima vez eu venho aqui incomodá-lo um pouco. Exato, logo, logo o Cândido já volta aqui a apresentação. Eu agradeço você, então, que nos acompanhou nesse Camisa 15. Na próxima sexta-feira a gente volta com mais entrevistas sobre o esporte amador e profissional de Santa Maria. Até lá! Até lá!